Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreras, bem-vindos a mais um vídeo, desta vez um vídeo totalmente diferente, é verdade, acabou de sair dia 8 de Março, um novo jogo de wrestling WWE 2K24, ou WWE, como quiserem dizer, e bem, porquê não trazer então aqui este jogo para o canal, que é um jogo que eu quero jogar bastante, e já que quero jogar, porquê não gravar e trazer, portanto, se gostam de wrestling, deixem um gosto e subscrevam-se um novo aqui no canal, eu faço vídeos, principalmente de sequels, mas também de outros jogos, o que me interessa é jogos, e portanto, vamos então aqui jogar o modo de carreira deste jogo, o My Rise, com a nossa personagem criada. Aqui vamos nós então, dar início à nossa carreira, o que é que isto vai ser, e começamos então aqui com o vídeo da Bump, para quem não conhece a WWE, isto é um pequeno talk show, da Bump, vamos lá ver o que é que se passa, estamos no SummerSlam, ok? Ainda estamos, Cody Rhodes contra o Roman Reigns, o Roman Reigns continua a ganhar, e acabou de, de que, de deixar o título à disposição, ok? Interessante. Parece que estamos uns anos à frente, e que o Roman Reigns continua a dar cabo de Cody Rhodes. Vamos ser um turnê, ok, quer dizer que vamos ser um dos escolhidos, já a lutar pelo título, é isso? The Miz, general manager do SmackDown? Ok, interessante E vamos então ver aqui o torneio No SummerSlam, ao que parece E estou a ver uns pontos de divulgação Devemos ser nós mesmos, né? Contra Kevin Owens, ok Interessante Temos Finn Baller, o primeiro Universal Champion Nunca a esquecer Gunter, AJ Styles, McIntyre Braun Strowman e Finn Baller Ok, isto é aqui, grandes nomes E parece que nós vamos estar aqui no meio disto tudo Ok, interessante O último slot, Kaila O que é a estratégia da Regal? O William Regal ainda tem um chão Para desenvolver jovens superstars O GM vai fazer um match No SummerSlam Kickoff Show Para o último slot no torneio O seu cara, Kevin Owens Quer dizer, eu não o chamaria meu cara Mas o seu cara Não vai saber que o seu oponente É o líder daquele match E o líder daquele match E o que é que você vai fazer? Ok Sim senhor, vamos lá O que é que isto vai dar? Lá está, deixem um gosto Pessoal, se gostam Aqui da WWE 2K24 Novo jogo 1.253 dias como campeão E ele basicamente deixou o título à disposição Ok E cá está então O nosso lutador Daniel Carreiras em ação Aqui a treinar A aquecer, parece-me Regal, o General Manager do Roll Sim senhor Sim senhor É impressionar Sim senhor O que você quer dizer? Você faz o seu melhor? Aprope-se-se Você parece como o meu professor de matemática Bem, você veio ao Raw mais de um ano Há mais de um ano Há mais de um ano E você ainda tem Há mais de um ano Há mais de um ano No Raw Não temos feito nada Um grande rígido Com apenas muitas vitórias Para voar sob o radar Um grande pep talk Deixe-me terminar Eu vejo o seu potencial A questão é Se você está pronto Para o que é Estou pronto Exatamente Vamos estar então Neste combate É isso? Diz-me que sim Vai É por isso que estamos aqui Como é óbvio Dominic Mysterio Ok Vamos lutar O nosso primeiro combate Aqui então Desta nossa série Contra Dominic Mysterio Vamos lá ver Como é que vai dar Sim senhor E para já Eu queria esta personagem Como podem ver A cara não é melhor Eu usei uma foto Ou minha Mas Eu sei que não é melhor Mas pronto Acho que não está nada mal Ok Está tudo contra nós Nas odds Portanto Vamos lá ver Se conseguimos dar a volta A isso E surpreender toda a gente Entretanto Vou treinar mais um bocadinho Sim senhor Ok Aqui estamos então Temos aqui sempre Sobre o social feed Uma espécie de rede social Onde temos aqui Vários Os vários lutadores Ou várias personagens A aparecer aqui Sim senhor Não dá para fazer nada Vamos andar para trás É começar a explicar Social media feed Sim senhor Dá para ver DMs E dá para ver O que é que as outras pessoas Andam a falar Não é Também temos Gunter ainda Intercontinental Champion Ainda aqui Vai estar também No torneio Sim senhor Ok Não temos mais nada Não preciso de abrir Ok VMS O William Regal Aqui então A dizer Não esqueça Do que é que eu te disse Não interessa O que é que tens feito Até agora O que interessa É marcar uma posição Uma impressão Nesta noite E lá está Tentar o melhor E ver o que dá É o que eu estou sempre A dizer nos vídeos de ciclismo Vamos ver o que vai dar E bem Estamos então aqui No back 6 do SummerSlam Temos aqui Troy Simpkin Ok Isto deve ser do jogo E temos claro O nosso General Manager The Miz E vamos então Falar com ele primeiro Não é o nosso General Manager Que enganei-me O General Manager Do Smackdown Assim é que é Ok Nickname mistaking Good times Good times Estamos a chamar a Dark Horse Por todo lado Tudo bem Só me está a dar uma oportunidade De lutar Pelo título Ele te colocou Em um match Você acha que é algum tipo De confiança Vamos Não Eu não O que está chegando Você conhece Ele tem todos os seus Orelhos No vasco de Cody Rhodes Ele está só tentando Deixar o bebê americano Nepo Baby Para ganhar Eu vou te dizer O draft Starta amanhã Você ganhou o Dominic Talvez Eu lhe trago para o Smackdown Em um momento E vamos fazer um grande Analyse Para o Smackdown E é aqui Que ele está a fazer Por real Por que você quer Eu no torno Em vez de Dom De qualquer forma É isso Que ele está Então Aqui a falar A tentar persuadir-me Não Que ele não vai Ganhar não Isso é uma oferta muito generosa E uma estratégia inteligente Eu só O que é isso? É só que eu gostaria Ter os meus Fingernales Pegados com o dedo Eu prometo Que você vai Recreitar Ah É um produtor É um produtor Temos conhecido Algumas vezes Você até Poucai Minha 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 Você já está gravado ontem, mas normalmente essas situações são uma boa chance de ver com as redes sociais, falar com as superstars... Estou no Raw há algum tempo agora. Estou no Raw há algum tempo. Ok, tudo bem. Obrigado, mas preciso se concentrar. Boa ideia, desde que o show de kick-off está começando. Oh, e eu queria deixar... Por que eu ir para o hotel? Eu espero ganhar e continuar. Claro que você. Então, para o nosso primeiro combate contra Dominic Mysterio no kick-off do Summerslam. Bela maneira de começar aqui então a nossa carreira. E aqui estamos então, a nossa primeira entrada. Eu sinceramente não sei se isto era eu que devia ter feito algo ou não. Está genérica a entrada, eu não mexi. E não sei se é do MyRise também a entrada, acho que não. Acho que é do meu lutador que eu criei, que eu não mexi, sou sincero. Portanto, vamos lá ver se no futuro... Eu perco algum tempo com isto, mas agora, claro, o que interessa é que a personagem está criada ao lutador e começamos a nossa carreira. Depois isto é a entrada e alguns moves. Vamos sempre atualizando ao longo da carreira. E aqui está Dominic Mysterio a entrar. Filho do lendário Ray Mysterio, mas que está a fazer não por si mesmo. Isso não há dúvida, sem dúvida alguma que está a conseguir aqui a ser um grande lutador, um grande superstar. Mas agora é a altura de lutar. Vamos embora, vamos lá, dá cabo disto rapidinho. Ufu, que renda a pontapé. Começamos bem, sim senhor. Eu nem conheço o meu moveset. Ufu, joelhada na cara. Mais uma, sim senhor. Eu não conheço o moveset. Isto eu vou descobrir basicamente, mas se tenho um arsenal de joelhadas, sim senhor. Gosto, gosto do beijo. Aqui um pequeno combo de strikes. Sim senhor. Sim, eu também. A classe do meu wrestler é a striker que eu escolhi, acho eu. O dominante é então aqui os moveset e pontapés. Nós somos bastante eficientes e estamos a dar cabo do Dominic Mysterio. Vamos embora. A dificuldade está no normal também, pessoal. Porque, como sabem, eu não sou bom a jogar. Gosto de jogar, não sou bom. E portanto, vamos jogar no normal a ver o que dá. Se dominarmos então, talvez depois possa aumentar aqui a dificuldade. Double footstomp. E Mysterio não está a fazer nada mesmo. Estou a dominar por completo também, que seja um combate rápido. Porque isto, vamos ter mais combates ao longo da noite, ao que parece vencermos. Portanto, temos de fazer isto rápido. E aqui vai. Onde está pé na boca. Vamos embora. Sim senhor. Vamos outra vez aqui ao canto superior. Voar mais um bocadinho. Mais uma ajoelhada na cara. É o que eu digo. Eu tenho um arsenal de joelhadas. Faz favor. Jesus. Essas costas. Um bocadinho de tonto para o público. Isto é um tonto da Cesaro. O Shane McMahon. Ok. São estes os tons que eu tenho. Sim senhor. Mas atenção. O Mysterio já vinha aí. Mas levou mais um ponto da pé na boca. E vamos ao nosso signo. Vamos ver o que é que é. Jesus. É só isto. Ok. E Dominic Massirio acaba de contra atacar. Mas eu também. Reverso. Sim senhor. Mais um ponto a pé. Não vais lá para fora Dominic. Sem mesmo a heal ir lá para fora. Mas o Signature. Então aqui uma série de cotoveladas. E voar lá para fora. Jesus. Corrou mal. Jesus. Esta agora corrou mal. Um momento no match. Nem sei o que é que é o meu finisher também. Tenho de ver. Já tenho um finisher. Mas anda. Anda cá fora. Que eu já te digo como é que é. Vais ali parar. As escadas. Toma lá. Não vou fazer o finisher cá fora. O finisher tem de ser lá dentro. Que é para acabar com o combate simples e rápido. Vamos lá. Muito bem. Agora vamos aqui fazer o tonzinho. Charge finisher. Costas. Não. Dominic Mastirio a fazer reversal. Filha da mãe. Está aqui a ter uma segunda vida agora. Dominic. Eu não consegui contra atacar agora. Este é. Eu já tenho um finisher. Cuidado que eu já tenho um finisher. Muito bem. Contra atacado. Isto. Parece um broke kick este meu ataque. Mas agora já não tenho finisher. Bem contra atacado. Jesus. Mas isto agora é. Contra ataques. Atrás de contra ataques. E agora Dominic Mastirio por cima. Eu tenho de levantar-me rapidamente. Bem jogado. Só ajoelhadas. E anda ponta pé. Vai ao cover. Será que dá? Ele está stando. Vamos lá. Road break. A sério. A árbitro. Não é nada road break. Vamos tentar mais uma vez. Será que agora conseguimos o finisher? O que é que será o nosso finisher? Não. Outra vez. Too late. Oh meu Deus. Não. Cá está. É o signature do Dominic. Com três amigos. Os três amigos aqui. Os três suplexes. Em memória a Eddie Guerrero. E ele tem o finisher. Ele pode dar cabo de mim. Vamos lá ver. O que vale que ainda está fácil. O kick out só um. Ele vai voar. Mas nós vamos sair da frente. A joelhada na cara. Será que agora? Será que dá? Será que dá? Vamos lá. Um. Dois. Três. Não é preciso finisher nenhum. Basta uma joelhada no meio da cara. E está feito. Então o primeiro combate. Sim senhor. Avançamos. Avançamos não. Estamos no torneio. Pelo título da WWE. Nada mal mesmo. E esta é a minha celebração. Ok. Também a ver se mude. Talvez. Sim senhor. Quer que vamos ter a seguir. Aqui alguma cutscene. Ou. Vamos diretamente para o backstage. Falar com alguém. Vamos lá ver. Mas sim senhor. Excelente primeiro combate. E aqui temos o Miss Quar. A fazer troça de nós mesmos. A dizer que não vamos ganhar. Ou onde? Sim senhor. Não interessa. E estamos então aqui no backstage. Cody Rhodes e Kevin Owens aqui. Vamos só falar com eles então. A ver o que é Kevin Owens tem para dizer. First round do WWE Universal Title Tournament. Vamos fazer isso. Ok. Eu estava a ouvir. Pensava que era a minha voz do Owens. Mas não. Era a minha voz. Ok. A falar. Você literalmente a superstar mais desesperada no Raw? Estou apenas dizendo. Oh KO. Estou muito emocionado de lutar com você. O que você nunca fez? Para mesmo deveria estar na mesma sala. Como a WWE Universal Universal. Você quer saber o que eu fiz para chegar aqui? Foi uma questão retórica. O que você fez foi tomar a oportunidade de mostrar a sua prática. O que é que tem de estar apenas 2 anos? O que é que é bom? Há pouco tempo. Eu sou um projeto de caridade de Regal. Eu já te digo. Não sou nenhum projeto de caridade de Regal. Eu não sou nenhum projeto de caridade de Regal. Não sou nenhum projeto de caridade de Regal. Obrigado. 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 Espero que você tenha chegado para a final. Com alguns curtos e curtos no caminho. Eu quero que todo mundo te conheça. Eu te peguei no seu melhor. É o espírito. Boa sorte de noite, irmão. Com esse tipo de conteúdo. E lá está. Vamos continuar aqui com o modo de carreira, provavelmente. Subscrevam-se ainda. Não são subscritos no canal. Pois espero eu estar a apanhar aqui. 9 pessoas aqui para o canal. Que não é de ciclismo, como é óbvio. Mas bem. Vejo-vos no próximo episódio. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau, tchau.